70% dos adolescentes de Guarapari com idade entre 12 e 17 anos estão vacinados contra o coronavírus com a primeira dose. Na manhã desta terça-feira, teve mais uma ação de vacinação por livre demanda para esse público. Yuri, de 13 anos, foi acompanhado da avó e disse que na casa dele todo mundo já vacinou e estava feliz por se imunizar também. Para eu ficar imunizado e também ajudar o próximo a não pegar essa doença e poder sair com meus amigos. Eu fui a primeira e ele o último, agora falta só um de 5 anos. Tem que tomar vacina para se prevenir do Covid, para não pegar essa doença que pode causar a morte. A gente se vacinar e todo mundo daqui a uns dias sair para curtir e viver e não precisar usar mais essa máscara. Apesar da vacinação ser de livre demanda em Guarapari nesta terça-feira, a procura pelo imunizante foi moderada. Das 1.500 doses disponíveis, uma média entre 600 a 700 jovens compareceram no local. Mas segundo a enfermeira Fernanda, isso não é um dado ruim. É que o município já fez boa cobertura vacinal desse público. Nós já fizemos uma grande parte, mais de 70% do nosso público de 12 a 17 anos já foi vacinado. Mas ainda faltam algumas pessoas a serem vacinadas. Por isso, esse formato de livre demanda, porque como o público tem diminuído, não há necessidade de agendamento. E o que muda na campanha de vacinação é a imunização da dose reforço para idosos a partir de 60 anos. Estas doses deixaram de ser feitas aqui no complexo esportivo e passaram a ser realizadas nas unidades de saúde mais próximas do seu bairro. As pessoas acima de 60 anos com reforço agora devem procurar a unidade de saúde do seu bairro, ou para fazer o agendamento, ou no dia que eles estão fazendo a vacinação, porque agora foi distribuído, né, a gente abriu o leque de vacinação. E a primeira dose também está sendo feita na unidade de saúde do seu bairro. E no complexo, segue a vacinação nesta quarta-feira para a segunda dose da AstraZeneca, que foi feita através de agendamento online no início da semana. Serão 2 mil doses do imunizante e o atendimento no local será de 8 da manhã às 2 da tarde. A vacina AstraZeneca, né, que ela está em processo de fabricação lenta, e aí tem vindo poucas doses para o município. Assim que a dose chega, a gente já faz o agendamento, já distribui essas doses para que o povo não fique com dose atrasada.